Criado em fevereiro de 2008, o Centro de Ecoterapia é uma entidade filantrópica vinculada à Coordenadoria de Saúde da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes e Comunitários da UFLA. A iniciativa de criar o centro nasceu da necessidade deste tipo de trabalho na cidade. É uma atividade de reabilitação que traz muitos benefícios. E pelo fato de não haver um centro de ecoterapia e também pelo fato de eu ser fisioterapeuta especializada em Neurologia e também me especializei para trabalhar com a ecoterapia. De acordo com a responsável técnica do centro, o cavalo tem a maneira de andar semelhante à do ser humano e isso faz com que o cérebro seja estimulado em todos os sentidos, o que favorece a reabilitação. Além disso, promove a organização e a consciência do corpo, estimula a força muscular, melhora o equilíbrio, a postura e desenvolve a coordenação motora. Quando a criança está em cima desse cavalo, é como se ela estivesse andando com as próprias pernas. Então, isso faz com que estimule o sistema nervoso central dessas crianças e faz uma reorganização, onde ocorre a lesão nesse cérebro. Reorganizando esse local dessa lesão, a criança recebe estímulos. Então, o cavalo manda estímulos para o cérebro e do cérebro volta estímulos, reorganizando normalmente a parte motora, a parte sensitiva, a parte psicológica dessa criança. Então, ela ganha força muscular, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e também a parte prazerosa. O centro atende atualmente 30 pacientes entre crianças e adultos portadores de deficiências físicas ou psíquicas. Há mais de um ano, a Amália, mãe de João Renato, de 5 anos, leva o filho para fazer sessões de reabilitação. Segundo ela, durante esse período de tratamento, a coordenação motora de João Renato melhorou muito. O desenvolvimento dele foi excelente, melhorou muito na marcha, até o jeito dele se expressar melhor, que ele ainda não fala, mas solta algumas palavras, melhorou muito mesmo, foi muito bom o tratamento. Além de profissionais, o centro conta com a ajuda voluntária de estudantes e professores da universidade. Hoje, as instalações da ecoterapia têm capacidade para atender 100 pacientes, mas, de acordo com o professor Jackson, do Departamento de Engenharia, os recursos financeiros ainda não são suficientes para cobrir os custos da demanda. Na verdade, a nossa demanda é de profissionais qualificados. Nós precisamos de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo e de psicólogo. Hoje, o fisioterapeuta que nós temos, ele é voluntário. E, para crescer o quadro de funcionários, necessariamente a gente precisa de recursos financeiros. Daí, a necessidade de patrocínios. Algumas empresas da cidade já nos patrocinam, porém, em número muito pequeno, em função da demanda que nós temos. Nós temos potencial para 100 crianças, portadores de necessidades especiais, na verdade, crianças e adultos. E, hoje, a nossa capacidade operacional é de 30. Já chegamos no limite, em função da mão de obra.